Bota o pavão na cabeça E a dança é de maracá Bota o pavão na cabeça E a dança é de maracá Quem fica é quem traz o sol, oh menina E a dança é de maracá Estrela brilhante na rua Pessoa qual é a sua? Quem perde seu brilho agora Morena, amanhã eu sei que chora Quem perdeu seu brilho agora Amanhã eu sei que chora Chora nas águas do amor Chora na asa partida Quem fica é quem traz a vida, oh menina E a dança é de maracá 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 Quem fica é quem traz o sol, ô menina E a dança é de maracá Bota um pavão na cabeça Que a dança é de maracá Quem fica é quem traz o sol, ô menina E a dança é de maracá Estrela brilhante na rua Pessoa qual é a sua Quem perde seu brilho agora, morena Amanhã eu sei que chora Quem perdeu seu brilho agora Amanhã eu sei que chora Chora nas águas do amor Chora na asa partida Quem fica é quem traz a vida, ô menina E a dança é de maracá A dança é de maracá A dança é de maracá Bota um pavão na cabeça E a dança é de maracá Quem fica é quem traz o sol, ô menina E a dança é de maracá Bota um pavão na cabeça E a dança é de maracá Quem fica é quem traz o sol, ô menina E a dança é de maracá Bota um pavão na cabeça E a dança é de maracá Quem fica é quem traz o sol, ô menina E a dança é de maracá Quando vejo no quintal Uma pequena saudade Equatorial, vento e varal Vejo você Equatorial, vento e varal Eu e você E você dizendo adeus Palmeirão nos olhos meus Sopro da brisa que vem lá do mar E fortaleza é uma cidade litoral Só pra te ver hoje à tarde Equatorial, vento e varal Vejo você Equatorial, vento e varal Eu e você Equatorial, vento e varal Eu e você Equatorial, vento e varal Eu e você E você dizendo adeus Palmeirão nos olhos meus Sopro da brisa que vem lá do mar E fortaleza é uma cidade litoral Equatorial, só pra te ver hoje à tarde Equatorial, vento e varal Vejo você Equatorial, vento e varal Eu e você Equatorial, vento e varal Eu e você Equatorial, Equatorial, eu e você Equatorial, eu e você Quando não houver mais música no ar Nem houver sorrisos em volta Quando nada na tarde morta Além do cansaço da vida falar Quando o cigarro irritar a garganta E a bebida os lábios queimar E a presença de alguém que ainda canta Não consiga no peito cantar Quando a rua, a casa e a porta Não mais falem de ir ou chegar Quando não mais houver poesia Na triste canção de uma mesa de bar É preciso entender que perdida Pela vida uma estrada caminha E que uma cidade sozinha Não comporta a procura da vida É preciso sair pelo mundo Procurando não só encontrar É preciso alcançar a aurora Que a noite teimou em fazer não chegar É preciso entender que a vida Quer um jeito de resistir É preciso saber que agora A aurora não pode esperar por vir É preciso dizer que é que era Quando o cigarro irritar a garganta E a bebida os lábios queimar E a presença de alguém que ainda canta Não consiga no peito cantar Quando a rua, a casa e a porta Não mais falem de ir ou chegar Quando não mais houver poesia Na triste canção de uma mesa de bar É preciso entender que perdida Pela vida uma estrada caminha E que uma cidade sozinha Não comporta a procura da vida É preciso sair pelo mundo Procurando não só encontrar É preciso alcançar a aurora Que a noite tem mão em fazer não chegar É preciso entender que a vida Quer um jeito de resistir É preciso saber que agora A aurora não pode esperar por mim A aurora não pode esperar por mim A aurora não pode esperar por mim E a aurora não pode esperar por mim O som dessa música Vem da Jamaica Para fazer dançar Irmãos da América Fazer dançar a raça brasileira Que esse ritmo Pulse no íntimo Com todo o ânimo Traga-nos graça e luz Negra magia, música do Caribe Que mexa com nossos pés Balance nossos quadris Energize as cabeças E nos faça felizes Cantar e celebrar A paz e a união Ao som do reggae Oh, reggae Ao som do reggae Oh, reggae E, 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 e Vem da Jamaica para fazer dançar Irmãos da América, fazer dançar a raça brasileira Que esse ritmo pulse no íntimo Com todo ânimo, traga-nos graça e luz Negra magia, música do Caribe Que mexa com nossos pés, balance nossos quadris Energize as cabeças e nos faça felizes Cantar e celebrar a paz e a união Ao som do reggae, oh reggae Ao som do reggae, oh reggae Ye-ye-oh, ye-yee-oh Ye-ye-oh, ye-yee-oh Ye-ye-oh, ye-ye-oh Iê Iô, Iê Iô Somente a mão de Deus Poderia criar Acontecer ali A beleza mais rara Navegando nos meus olhos Lago de água clara Um dia amanhecendo Xerico Aquara E nós vamos aí Com a coragem na cara Nos portais de Jeri A vida revelara Amar e ser inteiro Natureza tão clara O que o sol mergulha no mar Em Xerico Aquara Somente a mão de Deus Poderia cria Poderia criar Acontecer ali A beleza mais rara Navegando nos meus olhos Lago de água clara Um dia amanhecendo de luz O que o sol mergulha no mar Gere com a clara Em Xerico Aquara Em Xerico Aquara O que o sol mergulha no mar O que o sol mergulha no mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muerte, martirio, sombra y hielo cubren de pronto la semilla y parece enterrado el pueblo, pero el maíz vuelve a la tierra. ¡Ripa! No me siento solo en la noche, en la oscuridad de la tierra. Soy pueblo innumerable. Tengo en mi voz la fuerza pura para atravesar el silencio y germinar en las tinieblas. Atravesaron el silencio, sus implacables manos rojas. Desde la muerte renacemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já vesti o sonho brotando nas mãos de Nelson Mandela Já despetalaste, ó África Um verso azul, alguma flor singela Sobre a dor que não se curva de Nelson Mandela Já te enamoraste, ó África Do peito de rio que persegue a estrela Peito que arde em chamas de Nelson Mandela Peito que arde em chamas de Nelson Mandela Já despetalaste, ó África Um verso azul, alguma flor singela Sobre a dor que não se curva de Nelson Mandela Já te enamoraste, ó África Do peito de rio que persegue a estrela Peito que arde em chamas de Nelson Mandela Ó África Ó África Ó África do Sul Ó África Ó África Ó África do Sul 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 Ó África Tchau, tchau. Quando digo amor, quero dizer um beijo em tua pele E a luz que faz nascer a flor Quando digo a flor, quero dizer querer morar contigo E nosso desejo ser igual Quando digo igual, penso no negro irmão da África do Sul E canto a música de todas as cores, todas as mãos de seres humanos Quando digo humano, quero dizer um coração pulsando a mil E refazendo o céu de estrelas na terra Todas as raças num só abraço Quando digo amor, digo amor Digo amor Quando digo amor, quero dizer um beijo em tua pele E a luz que faz nascer a flor Quando digo a flor, quero dizer querer morar contigo E nosso desejo ser igual Quando digo igual, penso no negro irmão da África do Sul E canto a música de todas as cores, todas as mãos de seres humanos Quando digo igual, penso no negro irmão da África do Sul Quando digo humano, quero dizer um coração pulsando a mil E refazendo o céu de estrelas na terra, todas as raças num só abraço Quando digo amor, digo amor Quando digo igual, penso no negro irmão da África do Sul E canto a música de todas as cores, todas as mãos de seres humanos E canto a música de todas as cores, todas as mãos de seres humanos E canto a música de todas as cores, todas as mãos de seres humanos Quando digo humano, quero dizer um coração pulsando a mil E refazendo o céu de estrelas na terra, todas as raças num só abraço Quando digo amor, digo amor Ele mora funda uma Quer dizer um coração Quando digo amor que você, a sheep 20 anos Quando digo amor e sua filna Seja, ela é toda a confiança A luz de uma canção acende a sala Leva para o céu, acalma o coração Envolve como o véu toda a aflição A luz de uma canção nunca se apaga Deixa bater mais perto o coração A luz de uma canção somente aclara Revela a alma de quem sabe dar a mão Brilhando como o sol Brilhando como o sol Por trás das coisas que ainda virão Brilhando como o sol Brilhando como o sol Por trás das coisas que ainda virão Brilhando como o sol Brilhando como o sol Brilhando como o sol Brilhando como o sol Brilhando como a luz de uma canção Acende a sala, leva para o céu Acalma o coração Envolve como o véu toda a aflição A luz de uma canção nunca se apaga Deixa bater mais perto o coração A luz de uma canção somente aclara Revela a alma de quem sabe dar a mão Brilhando como o sol, brilhando como o sol Por trás das coisas que ainda virão Brilhando como o sol 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 Brilhando como o sol